No Lunique do Estrago a Nobre Que é o homem que combina Vem, batam pra lua amanhã Eu também vou, tu também vai Palhaça que anda só Vou ver se o carnaval da lua Vem com o bumbum, com o bababá No Lunique do Estrago a Nobre Vão num foguete de noção Que é o homem que combina Vem, batam pra lua amanhã No Lunique do Estrago a Nobre Vão num foguete de noção Que é o homem que combina Vem, batam pra lua amanhã Eu também vou, tu também vai Palhaça que anda Olha só Vou ver se o carnaval da lua Vem com o bumbum, com o bababá Eu também vou, opa Tu também vai, epa Palhaça que anda só Palhaça que anda só Vou ver se o carnaval da lua Vem com o bumbum, com o bababá No Lunique do Estrago a Nobre Vão num foguete de Tioçã Que é o homem que combina Vem, batam pra lua amanhã 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 Vem, batam pra lua amanhã